Pessoal, estamos em 2023. Em 2024, o ProERJ vai completar 20 anos de existência no Piauí. Eu tenho muita memória afetiva com o ProERJ, fui aluna do programa, posso dizer que sim, esse programa muda a vida de muita criança, de muita gente. Se tem um pezinho ali para ir para a criminalidade, o programa faz muita diferença. Para falar sobre isso, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio o Major Gesiel Sobrinho, que é o coordenador adjunto estadual do ProERJ. Boa tarde, Major, que alegria recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer nós estarmos aqui para compartilharmos com todo o Piauí, ou melhor, com todo o Brasil e com todo o mundo, aquilo que o ProERJ vem fazendo aqui no estado do Piauí. Já são 20 anos, podemos dizer assim, de história aqui no estado e o ProERJ segue capilarizado. Exatamente. O ProERJ está com 19 anos agora. Nós tivemos uma mudança substancial a partir da edição da Lei 7.341, no ano de 2020, que permitiu que os municípios fizessem um convênio com a Polícia Militar e pudessem apoiar o programa lá nas suas escolas. Com isso, o que nós ganhamos? Nós ganhamos uma capilaridade muito grande. Inclusive, agora no mês de julho passado, nós formamos uma nova turma de instrutores do ProERJ, já pronta para aplicar quatro dos nossos currículos. Hoje o ProERJ tem cinco currículos no Brasil. Esse currículo que foi formado agora, os nossos instrutores, capacita-os a trabalhar com educação infantil, educação fundamental de primeiro a quarto ano, com o quinto ano, sétimo ano e com o ensino médio também. Então, agora nós estamos capilarizando isso em todo o estado do Piauí, buscando fazer as parcerias através de convênio com os municípios, com as nossas prefeituras. E agora estamos, nesses próximos dias, buscando a Seduc, porque esse ProERJ do ensino médio, ele visa principalmente as escolas públicas do ensino médio aqui no Piauí pela Seduc. Então, nós estamos agora formatando o jeito correto de trabalharmos com a Seduc, com todas as escolas no estado do Piauí. Como funciona o programa? Como exatamente são abordados esses meninos na escola? Como chega nessa primeira infância, no ensino fundamental 2 e no ensino médio? Quais são as diferenças, as especificidades de cada etapa? Muito bem. Nós temos um currículo que nós chamamos de currículo criança ou currículo kids, que nós podemos trabalhar com ele crianças da educação infantil e até a quarta série, do primeiro até o quarto ano. Nesse, nós utilizamos alguns cartazes. Em cada um desses cartazes contém uma figura e tem uma leição baseada nesta figura. Então, o policial militar, que foi devidamente treinado, que fez o curso do ProERJ, ele chega na escola, ele entra na sala de aula, a professora ou o professor permanece na sala de aula. Isso é uma característica interessantíssima do programa. O policial militar não fica com os alunos sozinho. Quem é o regente da classe continua sendo o professor ou a professora. Então, nós trabalhamos dessa forma. A gente apresenta aquela lição e ao final de oito lições, a gente faz a formatura e certifica cada uma dessas crianças. Lembro bem da formatura. Certificamos cada uma dessas crianças. Para o quinto ano, nós já utilizamos uma metodologia um pouquinho diferente. A gente tem uma cartilha específica com dez lições. É uma lição por semana, também com a presença do policial militar, a presença da professora regente da turma. E a gente, ao final das dez semanas, fazemos a formatura, certificamos aquela criança. No sétimo ano, já para os adolescentes, nós temos uma cartilha específica. E essa cartilha específica também com dez lições. Presença do professor em sala de aula, participação do policial militar. E aí, nós fazemos uma coisa interessante no sétimo ano. Nós começamos a chamar a família. Começamos a chamar a família para a próxima do programa. No ensino médio, já é um pouquinho diferente. Gente, o ensino médio só são quatro lições. Tem uma cartilha, inclusive eu trouxe aqui um modelo. A do ensino médio. Olha só aqui, o livro de exercícios do ensino médio. Com o leão. Exatamente, com o leão, que é o padrão que nós vamos utilizar aqui. E aí, nós participamos com a presença do professor também. E aí, o seguinte, qual é o grande segredo do PROERD para agora, a partir de agora? É trabalhar esse conteúdo do ensino médio junto com esse aqui, PROERD PAIS. Ou seja, nós queremos fazer o quê? A soma disso aqui, desse conteúdo para o jovem do ensino médio e chamar os seus pais para conversarmos também. Para os pais, são cinco lições. Podemos aplicar em cinco semanas, podemos aplicar em uma semana inteira os cinco dias. Ou seja, é uma coisa mais flexível. Para o ensino médio também. Nós somos quatro lições, podemos fazer uma lição por semana, dependendo da disponibilidade da turma. Ou podemos fazer as quatro lições durante uma semana. Quando termina, a gente faz uma cerimônia de formatura para esse pessoal todo, para que eles se sintam compromissados com os conhecimentos que receberam. Porque é o seguinte, aqui nós estamos procurando formar protagonistas. Nosso jovem hoje, a gente ouve falar principalmente da chamada geração neném. Que é uma geração de 14 até os 28 anos aproximadamente, que nem estuda e nem trabalha. Muitos, por diversos problemas, saíram da escola. Então, o que a gente está querendo? Nós estamos querendo fazer com que esse aluno do ensino médio não integre nunca, não faça parte dessa geração neném. Ou seja, a gente quer que ele continue estudando, porque a gente sabe que é no estudo que a pessoa pode mudar a sua realidade, pode mudar a sua vida. E também sabemos do valor social do trabalho. Ou seja, nós precisamos trabalhar naquilo que é honesto, naquilo que é bom. Você sabe que nós temos aí diversos criminosos que estão chamando a juventude para um ganho muito rápido, através do tráfico de drogas. Isso tem impactado as famílias. A gente vê quase todo dia os nossos jovens morrendo. Agora mesmo, que tristeza a gente viu agora nesses últimos dois dias um corpo que foi desenterrado lá em Luiz Correia, numa região de Mangue e tal. Então, é muito triste a gente ver aquilo ali acontecendo. Então, nós trabalhamos no ProERD para que os nossos jovens estejam livres disso. Não somos o melhor programa que existe, mas somos o programa que existe. E uma coisa que eu acredito que você deva saber é que o ProERD está em todos os estados do Brasil. Sim, com certeza. Ele é aplicado por todas as polícias militares do nosso país, sempre na mesma característica. Policiais militares, voluntários, formados, que tenham afinidade com esse trabalho. Recebem uma didática específica para esse programa. Exatamente, porque nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com a afetividade. Nós procuramos trazer a parte afetiva do nosso aluno, porque é na afetividade que nós dominamos tudo. Toda a nossa parte de conhecimento é dominada pela nossa parte afetiva, nossa parte sensível. E nós procuramos trazer o nosso aluno dessa forma, para essa afetividade, para que a gente possa colocar esse conhecimento, construir esse conhecimento de prevenção, que é um conhecimento para mudar a vida dele para sempre. O que a gente quer é que aquela criança que tem o contato com o ProERD, aquelas 10 lições, não é muito tempo, só são 10 horas-aulas, um curso. Então, a gente quer fazer com que essas 10 lições marquem a vida daquela criança para sempre. E que ela seja, no futuro, um pai ou uma mãe melhor, um grande profissional, que possa progredir na sua vida através do estudo. Porque é isso, são os pilares que nós evocamos no ProERD, que nós fortalecemos no ProERD. Muito, muito, muito importante. Major, como é a receptividade desses meninos quando vocês chegam para o primeiro contato? Muito bem. Nós temos uma certa dubiedade. Em primeiro lugar, nós temos, quando a gente chega numa escola, em muitas escolas, nós temos crianças que são muito arredias. crianças, elas olham, é policial, porque o policial militar do ProERD, ele vai fardado, desse jeitinho aqui, né? Ele vai completo, fardado, vai armado para a sala de aula, para mostrar o quê? Para mostrar que o seguinte, a arma de fogo, ela, na mão de uma pessoa correta, ela faz o bem, ela protege. Então, o policial militar, ele tem que ser visto, por aquela criança, como uma pessoa que protege os outros. E a arma nunca será utilizada para fazer o mal a uma outra pessoa, é para fazer o bem. Então, nós queremos fazer essa marca. Quando a gente chega, em primeiro lugar, nós vemos, assim, as crianças arredias. Mas aí tem um segredo para quebrar esse gelo todo. As crianças menores, das primeiras séries, geralmente do primeiro e segundo ano, ou as crianças da educação infantil. Quando eles veem o policial, eles correm para nos abraçar. Pronto. Quando o primeiro nos abraça, aí vem todos os outros. Todo mundo vai. E aí quebra aquele gelo. E a partir daí, a gente começa a interagir muito bem com todas as turmas. Nessas fotos que você acabou de mostrar aí, nós temos exemplos dos nossos policiais que foram formados no último curso e que já estão aplicando o PROERDE pelo sertão do Piauí, pelo norte do Piauí. Aqui agora, nós acabamos de assinar termos de convênio com o comandante-geral, juntamente com os prefeitos, de Pedro II, de Capitão de Campos. E hoje, nós temos o município de Arraial finalizando, município de Floriano também. Em Parnaíba, nós já tivemos a sinalização positiva do prefeito. Está faltando apenas a gente fazer os últimos acertos. Acredito que no início de 2024, nós estaremos também em Parnaíba. Nós temos uma grande quantidade de instrutores formados lá. E queremos fazer isso, queremos capilarizar para que todos os 224 municípios do nosso estado do Piauí tenham instrutores PROERDE, pelo menos um instrutor trabalhando lá todo dia. Isso é maravilhoso. Ou seja, a gente quer que as nossas crianças tenham essa mensagem positiva de prevenção. Porque é o seguinte, nós estamos cansados de ver o crime fazendo suas vítimas, de ver... E arregimentando novos jovens todos os dias. Exatamente. E outra coisa importante é que nós trabalhamos no PROERDE para mostrar que até as drogas lícitas são drogas que fazem mal. Eu lembro muito bem disso das aulas que eu acompanhei, das minhas lições. Se você observar, se você observar, a maioria dos crimes contra as mulheres, a violência contra a mulher ocorre por pessoas que utilizaram drogas lícitas. Que fazem o consumo das drogas lícitas. Das drogas lícitas. Ou seja, a gente quer mostrar isso para essa criança, o impacto que isso faz na vida da pessoa. O cigarro, a gente já fala, mas já está quase colocado na mente de todo mundo que ele faz mal. Mas a maioria das pessoas não consegue ver o prejuízo da cerveja. Da bebida alcoólica. Da bebida alcoólica em si. Então nós estamos com essa mensagem, transmitindo para essas crianças e fazendo o seguinte. O que é o PROERDE, minha gente? Nós colocamos para a criança, pela aprender a tomar decisões. A gente ensina a criança a tomar decisões. Na nossa canção do PROERDE, nós temos dois versinhos que dizem assim. Quem lhe ensina é o amigo. Ou seja, que é o policial militar. Mas é sua a decisão. Ou seja, o amigo aponta para você o caminho da melhor decisão, mas a decisão final sempre é sua. Criar responsabilidade na criança. Você lembra do MTDP, Modelo de Tomada de Decisões PROERDE? Lembro. Que a gente ensina para toda criança. Primeiro lugar, defina um problema. Analise todas as opções. Atue escolhendo uma dessas opções e depois avalie a escolha que você fez. Então, a gente ensina esses quatro passos do modelo de tomada de decisões do PROERDE para quê? Para que a criança possa, de verdade, fazer a melhor escolha possível. É isso que nós estamos procurando fazer nas salas de aulas com as crianças até o mês passado. Piauí é um dos primeiros estados que vai aplicar o ensino médio, o currículo do ensino médio no Brasil. É maravilhoso. E o senhor falou do modelo. Eu posso dizer que realmente fixa. Porque eu fiz o PROERDE no quarto ano. Eu já sou formada há alguns anos. Formada no ensino superior há alguns anos. E eu lembro exatamente de todas as minhas aulas que eu acompanhei do PROERDE. Eu lembro da minha formatura do PROERDE. Lembro do professor, o professor Santos, inclusive. Se eu deixo um abraço a ele. Ele marcou muito a minha história. O PROERDE faz parte da minha história. Faz parte da minha vida. E eu fico muito feliz que o programa continue e siga aí agindo na vida de vários jovens no estado do Piauí. Ok. E a gente quer enfatizar aqui para você que o seguinte. Essa legislação, essa lei de 2020 que permitiu o convênio com as prefeituras foi fundamental para isso. E também o seguinte. Agora, eu estou no PROERDE há dois anos. Eu entrei nessa mudança de governo. E foi essencial para que a gente atingisse o patamar que nós já temos hoje. Com a visão de expansão. A visão do nosso comandante-geral, o coronel Sheivan. O coronel Sheivan colocou os olhos no PROERDE e disse. Eu quero PROERDE em todo o estado do Piauí. E aí chegamos no seguinte. Vamos aguardar o secretário de segurança novo. Aí chega o secretário Chico Lucas. Quando apresentamos o PROERDE para ele, vimos, colocamos as necessidades. As necessidades principalmente das prefeituras. Porque o que que acontecia? O prefeito chegava para a gente e dizia. Olha, eu quero o PROERDE no meu município. Mas a gente dizia. Prefeito, infelizmente eu não tenho um policial militar formado com o curso do PROERDE no seu município. Nem perto. Eu só tenho em Teresina. Muitos prefeitos, e aí eu queria salientar aqui, a importância que tem o gestor municipal para a segurança pública do seu próprio município. Nós tivemos gestores que disseram o seguinte. Não, só tem em Teresina? Eu vou mandar pegar o instrutor em Teresina. Ele passa um dia aqui, dá aula de manhã e de tarde. E eu deixo no dia seguinte. Porque esse policial precisa trabalhar nos nossos batalhões, fazer o patrulhamento operacional. E nós tivemos diversos prefeitos no interior do estado. Eu cito aqui, por exemplo, o prefeito de Cocal, que levou instrutores de Parnaíba uma vez por semana. Ele mandava pegar os instrutores em Parnaíba, levar para Cocal, passava o dia inteiro lá dando aula de manhã e de tarde. À noite retornava para Cocal. E também a prefeita de Esperantina, prefeito Ivanária Sampaio, mandou pegar instrutores em Teresina também para passar o dia lá em Esperantina dando aula. Eu fui um desses instrutores, trabalhei em Esperantina. E também cito aqui o prefeito de Barras. Prefeito de Barras também fez o convênio conosco e mandava pegar os instrutores aqui em Teresina para o município de Barras. Lá nós formamos, eu também fui um dos instrutores lá em Barras, lá nós formamos todos esses currículos, à exceção do ensino médio, mas formamos também muitos pais. Foi inovador lá em Barras porque nós formamos muitos pais. Então nós queremos chamar atenção para isso. A gente precisa do apoio, a Polícia Militar precisa do apoio. Nós tivemos esse apoio da Secretaria de Segurança através do nosso secretário Chico Lux, que inclusive financiou o nosso último curso e já abriu a porta e disse, eu quero financiar o próximo curso de instrutores do Proer de Paz, que é específico, é um curso específico, diferente desse outro aqui. E ele já sinalizou que vai financiar esse próximo curso. Só não estamos fazendo agora, era para estarmos fazendo agora, nesse finalzinho de setembro e início de outubro, só não estamos fazendo porque o curso está sendo reformulado, está sendo atualizado em dados, em conteúdo. E na hora que for atualizado a gente faz o próximo curso, porque é o seguinte, nós precisamos formar pelo menos 14 turmas para que a gente atinja esse patamar que eu lhe falei, e de ter um instrutor do Proerde em cada um dos 224 municípios do Piauí. Com isso nós precisamos o quê? Nós precisamos viabilizar a formação, a construção aqui no estado do Piauí do centro de formação do Proerde. Já falamos com o secretário de segurança, já tivemos uma sinalização positiva dele, com o nosso comandante-geral, o coronel Shevan, também já sinalizou positivamente. E nos próximos meses vamos estar escolhendo um local para a gente transformar nesse centro de formação, porque é o seguinte, o curso do Proerde, ele é padronizado. É um curso que a gente só forma 30 instrutores em cada curso. É um curso que é demorado, são duas semanas com imersão total, aula de manhã, à tarde e à noite. Então precisa ter um local para congregar esses policiais para que a gente possa fazer isso. Mas fazendo isso, a gente tem condição de formar os nossos policiais com qualidade e colocá-los para trabalhar no Proerde, além das atividades que eles já desenvolvem. Queria chamar a atenção de você, nosso telespectador. O policial militar que trabalha no Proerde, ele trabalha no serviço operacional. Ele está lá patrulhando, ele está lá abordando as pessoas, ele trabalha no Proerde no seu horário de folga. Gostaria de salientar isso. Está propondo a folga. É um policial militar que abre mão da sua folga para fazer um serviço a mais para a sociedade, buscar se aproximar da sociedade. Muito importante. Então é isso que a gente queria enfatizar aqui, esse apoio que foi essencial do nosso comandante-geral. Queria até salientar uma coisa importante. Na última mudança de legislação na lei de organização básica da polícia, o comandante-geral, o coronel Shevan, reestruturou a coordenadoria estadual do Proerde. Antes nós só tínhamos dois oficiais trabalhando nessa coordenadoria. O restante eram praças. Agora com esse novo formato nós temos nove oficiais trabalhando, um tenente-coronel, três majores, cinco capitães para dar conta desse gigantismo que nós queremos fazer com que o Proerde esteja aqui no estado do Piauí. Aí você diz, ah, mas é muitos instrutores, a gente formar duzentos e tantos instrutores. É não. Rio Grande do Sul é menor do que a área do Piauí. Se não me engano, ele é menor do que a área do Piauí. Lá tem trezentos instrutores. Vamos atingir esse papel lá. E a gente quer atingir isso. Nós queremos instrutores, policiais, militares, trabalhando nos seus horários de folga, fazendo o quê? Fazendo com que nossas crianças estejam protegidas. Com certeza. Contra as drogas e contra as situações de violência. Você sabe que o Proerde não trabalha apenas a questão da droga. A droga é o nosso carro-chefe. É o nosso assunto principal. Mas ali nós também trabalhamos relacionamentos, comunicação, trabalhamos prevenção contra as situações de violência e de abuso, contra as situações de acidentes. Trabalhamos também com respeito às leis, à legislação de trânsito. Então, tudo isso é abordado nos nossos cursos do Proerde. Tudo muito importante. Macho, muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente, por tirar um tempinho do seu tempo e vir falar sobre esse programa que é tão importante. A gente é que agradece essa oportunidade e queremos dizer que estamos à disposição de todos os prefeitos do nosso estado do Piauí. O senhor quer, a senhora prefeita, o senhor prefeito, quer o Proerde no seu município? Só entre em contato com o nosso comandante-geral, o coronel Sheiva, e ele vai passar a demanda para a gente, e nós vamos conversar para que o Proerde possa estar no seu município também. A gente só agradece esse espaço ao Grupo Meio Norte de Comunicação, e estamos aqui sempre à disposição para fazer a divulgação desse programa que tem mudado tantas vidas no estado do Piauí e certamente continuará mudando muito mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Três...